A bola aparece e a festa começa. Ao lado do pai, o Davi corre, brinca e se diverte. O problema é que ele não pode brincar por muito tempo. Por causa de problemas dos rins, o menino está com o coração inchado e não pode fazer muito esforço. O Davi é um menino muito alegre, né? Ele brinca de tudo, ele gosta muito de pula-pula, de jogar bola. Isso aí ele fica muito restringido. Diz tudo. Pelo caso do catéter mesmo, que pode sair do lugar, doer a barriga dele e também por causa do coração. Davi tem dois anos e dez meses. Há cerca de um ano e meio, ele foi diagnosticado com chua, a síndrome hemolítico-urêmica. É uma doença rara que afeta vários órgãos do corpo, principalmente os rins. Ele começou com a diarreia. E aí eu pensei que fosse os dentes, porque estava na época de nascer dente, só que aí eu assustei quando ele começou a evacuar sangue. Aí eu já levei na Santa Casa de Misericórdia aqui de Anápolis. Passaram o remédio, mandaram ele para casa. Eu comecei a ingerir os remédios e não melhorou. E aí quando foi no dia primeiro, eu levei ele e aí já internaram. E ali, naquela semana, o síndrome dele já começou a parar. Aí no dia 9 de janeiro de 2017, ele já foi internado na UTI do Materno Infantil e foi diagnosticado como chua. A mãe conta que nos primeiros oito meses de tratamento, Davi tomava um remédio de alto custo e conseguia levar uma vida normal. Custa R$ 30 mil a dose, então era R$ 60 mil por mês, que era duas doses ao mês. Enquanto ele tomava esse eclizumab, ele viveu uma vida normal. Ele ia lá, tomava a medicação de 14, 14 dias, voltava e viveu na vida normal, não tinha restrição de nada. E só foi ele ficar sem essa medicação, os rins dele piorou e até hoje está assim, os rins dele, fazendo diários todos os dias. Sem o remédio e com um novo diagnóstico de doença renal crônica, Davi passou a fazer tratamento no Hospital das Clínicas. De lá pra cá, o sofrimento da família só aumentou. Davi tem que usar um catéter e fazer hemodiálise todos os dias. E os pais não sabem qual o verdadeiro problema de saúde que o filho tem. Hoje em dia eu não sei o que meu filho tem. Eu fico angustiada de saber, de pensar que eu não sei o que ele tem, o que ele pode ter. Eu queria ver ele são, né? Sem catéter, brincando, normal. Tem uma vida normal. Com o coração muito inchado, o Davi vai precisar ser internado mais uma vez nos próximos dias. A mãe faz um apelo. Eu queria pedir para que Deus venha tocar no coração de alguém, para que venha dar o suporte que o Davi precisa. Porque eu como mãe, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha pagado tratamento para ele, o meu desejo é esse. Só que eu sei que Deus vai encaminhar uma pessoa boa para pagar o tratamento do Davi ou ajudar no tratamento dele. E eu creio em Deus. Eu creio nos médicos dos médicos e eu sei que para Deus nada é impossível.